O orçamento da União de 2021 ainda nem está fechado e já vem causando polêmicas. Com o país afetado pela crise do coronavírus, o principal debate da equipe econômica é sobre como manter o equilíbrio fiscal sem deixar de ampliar os investimentos que ajudam o país. Sobre isso, em relação à divisão dos recursos federais para o ano que vem, a gente conversa agora com o senador Márcio Bittar, do MDB do Acre, que é o relator do Orçamento Geral de 2021. Tudo bem, senador? Como vai? Bom dia. Obrigado por estar aqui na Jovem Pan. Bom dia. Eu que agradeço. Estamos todos bem. Graças a Deus, coloquei à disposição de vocês. Bom, senador, nesses últimos dias muita discussão sobre orçamento, indicações de que o governo estaria gastando mais recursos com a área da defesa do que com a área da educação, até mesmo com a área da saúde, que todos os recursos que foram deslocados para a pandemia, esses recursos efetivamente não chegaram muitas vezes no que se propunha. Eu pergunto para o senhor, como é que é possível fazer essa escolha de recursos e também fazer um planejamento para o ano que vem, já que esse é um ano atípico e o ano que vem vai sofrer todas as consequências desse ano de 2020? Bom, primeiro, deixar claro, eu sou apoiador do governo do presidente Jair Bolsonaro, o apoio desde a pré-campanha, não por relações pessoais, mas por entender que a agenda que o presidente representou na campanha era a agenda que o Brasil precisa. Uma agenda que claramente aponta para o rigor fiscal de um país que acostumou a gastar muito mais do que podia, coisa que qualquer pai ou mãe de família sabe que não dá para gastar todo orçamento até a metade do mês, porque senão, para fechar o mês, vai ter que se endividar ou vai passar fome. E é o caso do Brasil. Foi fazendo uma dívida pública gigantesca, aumentando o gasto público, até chegar na crise que nós chegamos quase 10% do PIB, dando uma ré em praticamente 10% do PIB. Então, eu apoio o governo pela essa agenda liberal e conservadora que representou a criatura do presidente da República. Já no governo do Michel Temer, o Brasil começava a dirigir-se para o rumo de um equilíbrio fiscal, tanto que ele aprovou a lei que hoje está em debate, a lei do teto. E no primeiro ano do governo do presidente Bolsonaro, nós aprovamos algumas medidas importantes e, sobretudo, a reforma da Previdência. Eu costumo ainda dizer até hoje, dando exemplo, eu tenho um amigo meu, coronel da PM no meu estado, grande amigo meu, mas que se aposentou agora recentemente, aos 46 anos de idade, e vai gozar do salário integral para o resto da vida, gozando de plena saúde. Um homem que fez um monte de cursos, está super preparado, já foi para a aposentadoria no salário integral. Só mais um exemplo de como nós tínhamos que fazer a reforma da Previdência. Portanto, nesses últimos dois anos e pouco, algumas medidas importantes foram sendo tomadas e o Brasil, por isso, dava sinais claros, no final do ano passado, começo desse ano, de recuperação da economia. Aí veio a pandemia, que pegou todo mundo de surpresa, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. É uma crise de saúde pública sem precedentes e que vem acompanhada agora de uma crise econômica, também sem precedentes. Concretamente, qual é a conta? Eu estou aqui fazendo as minhas conclusões. A conta é, o presidente da República, o governo federal, ele quer estender o auxílio emergencial, deixá-lo de ser uma coisa esporádica para ser uma coisa permanente, dando a esse nome Renda Brasil, que vai ter uma base maior do que a base que hoje sustenta a política social brasileira e um valor maior, algo em torno de... O governo calcula que vai incorporar cerca de 8 milhões de pessoas a mais, eles chamam pessoas que estavam sem registro, eram invisíveis no Brasil, então isso seria o maior número de pessoas, tanto a base maior e com um valor maior do que hoje recebe algo em torno de R$ 170. Ao mesmo tempo, um pacote de obras estruturantes que o próprio governo federal quer fazer e aí atinge, embora a Paulista de Nascimento está criando por opção, atinge a minha região, de obras estruturantes para as regiões, principalmente para as regiões mais pobres do Brasil, que é um fator também fundamental para aquecer a economia nas regiões que têm o grande problema de pobreza. São obras que, muitas vezes, a atividade privada não tem recurso ou não tem interesse de tocar. Para o ministro Paulo Guedes e para mim, que sou aliado, resta como fazer essa equação, como permitir que o país não pare, como permitir que o país continue com a política assistencial no momento que a pandemia provou que precisa, como continuar tocando algumas obras, são fundamentais para o país, sem que isso seja um abandono da política eleita, da plataforma eleita em 2018. Esse é o desafio. Para mim, quem tem lado tem que ter posição, eu tenho. Então, eu me apresento ao ministro, pessoa que eu admiro e respeito, e a ideia, basicamente, é incorporar no mesmo pacote, no caso aí, a relatoria da 188, que é a PEC do Pacto Federativo, incluir aquilo que há, vamos dizer assim, de maior facilidade de ver aprovado no Congresso Nacional, que é quem não vai aprovar o Renda Brasil, que é quem não vai aprovar benefícios para o seu país e tal. Ao mesmo tempo, você incluir também um pacote de medidas mais austeras, que são publicamente defendidas, mas que sempre tem mais dificuldade de andar no Congresso Nacional. Então, ontem, pela primeira vez, semana passada eu estava no meu estado, estado que eu represento com muito orgulho, que é o Acre, e aí recebi ligações telefônicas. Ontem foi a primeira reunião entre a minha equipe e o ministro, a equipe dele. Hoje e amanhã estão sendo dias de trabalho, para que até a sexta-feira a gente tenha essa bola redonda para apresentar com começo, meio e final, ok? Perfeito. Eu vou passar agora, senador, a palavra para o Augusto Nunes, que faz a próxima pergunta da nossa entrevista. Augusto. Senador, bom dia. O Brasil vai sair dessa crise provocada pela pandemia com mais dificuldades financeiras. Você teve que gastar um dinheirão que o Brasil não tinha para tentar colocar de pé, na primeira etapa, um sistema de saúde em frangalhos. Como é que, de onde virá o dinheiro para garantir essa renda mínima de 600, não é pouca coisa, para um país pobre como o Brasil, e, ao mesmo tempo, recuperar o sistema de saúde que, como se viu, estava muito longe da perfeição que se referia ao presidente Lula? Bom, é um prazer falar com você, Augusto. Eu tenho muita admiração por vocês, pelo programa de vocês. Para mim, foi um prazer estar aqui. Bom, a relatoria do Pacto Federativo, ela já aponta para uma série de atitudes que seguram, que abaixam o piso. Vamos relembrar o que é a essência da PEC, do falar do Pacto Federativo. É o governo da União, cumprindo uma promessa de campanha, diz, olha, como a renda está muito concentrada, o orçamento está muito concentrado em Brasília, então vamos descentralizar na frase famosa do ministro Paulo Guedes, que diz, mais Brasil, menos Brasília. Então, ele diz, olha, eu vou pegar parte do que eu arrecado, dos royalties do Brasil, de petróleo, de gás, de minério e tudo, e vou passar paulatinamente de 30, começando com 30, chegando a 70, para estados e municípios. É uma soma altamente considerável, de 400 a 450 bilhões em 10 anos. No entanto, eu vou fazer isso dentro de um pacto de responsabilidade fiscal. Os entes federados, ao aderirem a essa proposta, terão que assumir responsabilidades na austeridade fiscal. Você não pode gastar esse dinheiro com folha de pagamento, com inchaço da máquina. Vem na própria PEC a ideia de questionar a existência de mais de 1.100 municípios que têm que vender o almoço para comprar a janta, como se diz no interior do meu estado, que não se sustentam nas próprias pernas, gastam mais de 1 bilhão e 300 milhões por ano, e não é com investimento, não é com despesa da saúde, não é com despesa da educação, é com despesa de câmara municipal, de salário de vereador, de estrutura de prefeitura, salário de prefeito e de secretário. São municípios que têm, às vezes, mil habitantes, que não suportam uma escola, ensino fundamental, porque não tem escala para isso. Então, o Brasil vai ter que tomar uma posição. Ele quer continuar gastando 1 bilhão e tanto com municípios que não têm sentido, porque esse dinheiro não cai do céu. Se ele viesse de Marte, tudo bem, mas ele vai do Brasil, ele sai daqueles que pagam imposto. Então, a PEC do Pacto Federativo, ela já traz uma série de questões que apontam para a responsabilidade fiscal. Para cumprir aquilo que o governo deseja, não há saída. Nós temos que fazer a reforma tributária, criticam a proposta do governo, porque dizem que ela é fatiada, mas eu quero lembrar que o Congresso veio pedindo protagonismo ao longo de todo o ano passado, e o governo deu o protagonismo, aceitou isso. Então, ele manda uma proposta para ser acoplada à proposta do governo. E, em linhas gerais, ela atua no sentido de simplificar, diminuir no conjunto a carga tributária, mas cria um outro, com o qual eu concordo. Essa obra, que é o imposto sobre transações. Daí vai vir uma arrecadação, mas tem toda uma proposta que precisa ser mais bem detalhada, que ontem eu tive um pouco mais de oportunidade, que vem de desoneração. Salário mínimo será desonerado 100%. A partir do salário mínimo, o imposto patronal, que chega a ser 20%, vai ser reduzido pela metade de toda a folha. Com isso, você trabalha para incluir pessoas que estão hoje fora do mercado formal de trabalho, aumentando, portanto, os trabalhadores com carteira assinada. Então, é um conjunto... Para mim, o governo quer manter o auxílio emergencial, chamando agora de Bolsa Renda Brasil, com valor menor. Não vai ser de R$ 600, aponta R$ 250, mais ou menos. E aí, cabe ao ministro Paulo Guedes fazer a matemática. Senador. E eu vou ajudá-lo em tudo aquilo que eu puder. Perfeito. Olha, o nosso tempo está quase terminando, mas ainda espaço para a pergunta do Rodrigo Constantino, que conclui essa entrevista. Constantino. Bom dia, senador. Muito breve. O senhor esteve com o ministro Paulo Guedes. Pergunta que eu lhe faço. Em primeiro lugar, a sua sensação. Ele continua firme e forte no governo, porque ontem chegou a estressar os mercados um boato de sua eventual saída. E segundo, a sua percepção é de que ele é o fiador dessa austeridade fiscal ou é o próprio presidente Bolsonaro? Olha, eu notei o ministro Paulo Guedes ontem, aliás, como sempre, muito animado. Ele tinha acabado de passar um tempo grande como presidente da República. Agora, como ele mesmo disse ontem em uma entrevista coletiva, ao final da nossa reunião, você se sente à vontade no cargo? Ele falou, olha, eu acho que nenhum ministro da Fazenda, ministro da Economia, vai sentir totalmente à vontade, porque é natural que outros ministros, outros ministérios queiram fazer programas fundamentais no Brasil. Agora, cabe ao ministro da Economia a equação. Então, não é fácil o papel do ministro Paulo Guedes. Agora, eu considero que ele, mais do que ninguém, é o fiador da política econômica aprovada nas eleições passadas. Evidente que todos são nomeados. Eu não. Eu fui eleito. O Congresso Nacional foi eleito. Mas, do Executivo, quem foi eleito foi o presidente da República, Jair Messias Bolsonaro. Portanto, todos os ministros dependem dele. Mas, na questão da política econômica, e o próprio presidente da República disse isso claramente ao longo de meses, tanto antes da campanha quanto agora. Eu considero fundamental. E tenho, por exemplo, eu gosto de uma amizade com o Rogério Marinho. Nós somos deputados juntos. Enfim, eu tenho amizade com ele. É um ministro meu amigo. Ontem eu estava dizendo, alguém disse assim, não, mas o ministro Rogério é aquele que quer fazer um pacote de obras. Primeiro que é o presidente da República que encomendou um pacote de obras estruturantes para a região norte, nordeste e centro-oeste. E, segundo, que eu conhecendo o Rogério como conheço, sei que ele é um dos mais convictos defensores da política econômica liberal representada pelo governo do presidente da República. Mas eu concordo, Rodrigo, respondendo a sua pergunta de forma objetiva, eu acho que, acima de todos, quem representa a austeridade fiscal, essa política eleita em 2018, é a presença do ministro Paulo Guedes, que eu acho fundamental para o país inteiro. Senador Márcio Bittar, do MDB do Acre, mais uma vez. Obrigado por atender a Jovem Pan. Até a próxima. Um abraço. Eu que agradeço. Fiquem com Deus. Márcio Bittar, Márcio Bittar,